Música Vocês falaram de onça, aí eu tô lembrando Ontem um menino tava contando uns caos de onça Vocês já viram assombração aqui por cima, não? Ai, eu e minha mãe contavam muito histórias de assombração Muita história, mas eu nunca vi, não Você nunca viu? Não, ah, capai E as histórias que ela contava, você lembra alguma ou não? Mas que abusar não presta, não presta Uma vez meu avô falava assim Eu era muito marfazente quando era criança Meu avô falava assim pra mim Roberto, não faz marfazente, saci parece com você Daí eu falei pra ele Tomara que ele pareça mesmo Minha mãe fala dele que ela é pretinha, eu quero ver ele Daí eu saí que nesse morrinho Era moleque, tinha uns 11 anos Saí nesse morrinho Tava o saci na cadeira de roda Mas eu falei pra ele, para um pouquinho, eu vou chamar meu avô E ele foi descendo Eu chamava assim, padrinho, vem que você vai ver o saci Tá numa cadeira de roda Tá rindo Aí, larga de bobeira menino E eu fui descendo atrás do saci Foi até na curvinha ali, com a cadeira de roda Então foi até uma perninha só Eu desenhei o saci Do mesmo jeitinho, galera Eu vi mesmo Mas não deu pra você chegar pertinho assim, não? Eu vi ele com a perninha reta assim Corpinho bem retinho Mas tá na cadeira de roda Mas ele tava com o bonezinho, com o pito ou não? Tava, tava com o pito na boca Você conversou com ele? Não conversou com nada? Não Não cheguei a falar com ele Só que eu falava pra ele parar E ele não parava? Parece que eu não queria ir com o adulto ver se ele Fiquei só uma criança desse Pra criança acreditar que ele existia Mas apareceu na hora E aqui nessa serra Que fazia um batimento de De ferraz na estrada De meia noite por dia A gente não acredita O povo antigo falava Disse que era assombração Que era mudo sem cabeça Arma perdida E eu acho que a gente Mas a gente não sabe Se é um povo mais corajoso Que ele assombra aos outros Não sabia A vez era também, né? O meu avô Vou contar uma história do saci Que ele Tinha uma pessoa que Fumava Gostava de fumar no cachimbo Porque antigamente Não precisava usar muito cachimbo Então acho que ele Ele falava pra mulher dele Se eu Ah, eu vou deixar o cachimbo Cheio de fumo Pra não fumar Outro dia pra levantar Aí ele levantava Cedo Chegava lá E ia lá O cachimbo Não tinha fumo Mas é possível Eu deixei cheio Não tinha mais nada Aí o pinhado veio Aí esqueci Aí esqueci Começou a sondar Esqueci Viu Coisinha Entrava com a perninha Só pulando Ia lá E fumava o cachimbo Puta merda Eu tô pondo fumo no cachimbo O saci Que tava fumando Aí esqueci Ele foi lá Pegou Antigamente o pessoal Caçava muito Pegou um cartucho de porra Encheu o cachimbo de porra E põe uma camadinha Fumo por cima E deixou lá Ah, esqueci Chegou umas horas da noite Lembra a meia noite Já viu coisinha pulando E foi lá Meteu fogo Ah, a cama chegou lá BAM Deu um tiro Que só faz isso Tudo O coisinha Sartou da cama Foi lá Esqueci Jogou Pegou a atição de fogo Fogaço Que meteu o braço Na cama Que queimou e tudo Ele queria aprontar por ele Aham O senhor Zé Roberto O senhor falou Que o senhor Era mal fazejo Quando era criança Era bastante Que o senhor Era levado Né Eu era muito levado Eu fazia tanta bagunça Tanta bagunça Que eu não acredito Que eu fazia tanto Eu tinha o meu pai Tinha o primo Delo Luiz de Messiano Morava no Quebambu Quebambu Ele falava Zé Roberto Vem aqui brincar Com o Paulinho Paulinho hoje Vem cantar Com nós Seguido Fazia o remédio Do irmão dele Ele falou Pra mim Ah, pode remédio Do meu irmão Não tem problema Aí eu Eu ia ali O pai dele Tinha mais futuro Comprar Comprar um Velocípio Daquele 3 rodas Pra ele andar Zé Roberto Vem que precisa andar De Velocípio Com o Paulinho Eu chegava lá Paulinho falava assim Eu vou andar primeiro Que o pai que comprou Velocípio é meu E eu olhava Pra ele Paulinho Eu vim pra brincar Com você Seu pai chamou Não Eu quero andar primeiro Eu falei Pode andar Não tem problema Daí montou No Velocípio Para o Nargama E eu ansiado Tudo da vida Moleque Já é perdido Eu fui pra ele Vai dar o Velocípio Pra me andar Paulinho não vai Daí o Luiz De Miciano Tinha um bode Brabo Que chamava Bilico O Luiz De Miciano Eu falava Paulinho Se você vai Você vai deixar Andar de Velocípio Eu vou sortar O Belico Então o Luiz Miciano Você vai lá Moleque Vai lá Surtar O Belico Você vai lá Surtar Eu peguei Fui Puxei o portão O Belico Saiu Se não o portão Eu pulei em cima Do muro De pé O Belico Saiu Vai lá Pegar O Paulinho Luiz Miciano Falava Assim Menina Não Pusar ruim Mas a criança Pusar aqui Ante era eu Quando eu era criança Aí E você apanhava Não? A minha mãe Batia muito de nós Mas a criança Criança Quando a minha mãe A minha mãe Sempre foi brava Aí Nós ficava Entre os irmãos Sentados lá Molecada Vamos Fugir da minha mãe Rastemos um pau Grosso Pusar Miciano Morando a cerca Mas faz bagunça Quando a gente vê Aquela grita lá dentro Nós Esse pau Vai ser Pular por cima Da cerca E fiquemos Pusemos o pau E lavrei A minha mãe Falava Lavrando esse pau É porque Minha avô Faz compra Pra nos referem Pra ele subir Por cima Da cerca Porque ela Estava magando Arame Aí Ela pegou Nós deixamos Esse pau Pra poder fugir Dela Que aí Fazer bagunça Pegar um Raião Dentro de casa Batia com o rei Batia com o rei E nós E nós Já tinha o pau Preparado Aí eu só Bati o pé No meio E a vó Pusar No arame Olha Eu tenho Artão Pusar Quinto Que o primo Do meu pai Vem ajudar Puxar A milha Uma vez Lá no Baixo do Praio Grande Puxava Aqui em casa E ele tinha Um cavalinho Castanho Inteiro Ele falava Assim Olha menino Eu sei que Você é treteiro Não monta Nesse cavalo O cavalo Derruba você Daí eu falei Pelo Assim Eu fui Rodhando Rodhando Bem ele Eu falei Eu vou montar Nesse cavalinho Ele tá falando Mas ele foi Moçar Eu vou montar No cavalinho Faz tudo Mandável Montar Do dia que eu fui O cavalinho Me assustou É O cavalinho Tá na canganha Com o pai Do jacã Eu falei Que eu Releio Na anca Do cavalinho E pá Na garupa Ele pulou Tanto Comigo Jogou Num pé De lima Ali Tinha um pé De lima Ele jogou Em cima Do pé De lima Eu fiquei Em cima Do pé De lima Daí ele Saiu Moleque Você é louco Pra onde você Subiu Esse pé De lima Nunca mal Você desce Daí Eu falei Para eu perceber Que eu subia Eu vou descer E eu olhava Para o cavalinho Olhava Para o cavalinho Do pé De lima Pulei no chão Desci Daí ele Falou assim Daí eu não sei Qual dos irmãos Meio que falou assim O Zé Que montou No cavalinho Lá no jogo Ele E o irmão Quero de lima Aí Mas eu Era mais fazejo Gente Como é que criança É tão mais fazejo Os pais A mãe Era bravo E o filho Era mais fazejo Que eu era muito Para fazer Que da criança E o Geraldo Não Ah E o Geraldo Era mais quieto Mas também Até gostava Um pouco De fazer arte Mas não é tanto Que nem o meu O meu O meu Era mais perdido Ele era mais Perdido Então Sempre na família Tem né Algum que é mais quieto Tem outro que mais É É um que sai mais rebelde E aí Vamos cantar mais uma Vamos cantar uma Mãe moderna Depois nós vamos cantar Uma mais antiga Vamos cantar O Canarim Por isso Geraldo O Canarim Amém.